Vivo no mundo sem cor, irmão Deixa pintar o interior, então Vivo no mundo, irmão Vivo no mundo, irmão Saio atrás do pão sem garantir Tanta procura devia dar serventia pra ser Já são agora, será que gaste? Esqueceu do pão de cada dia Que que adianta de esperança tá cheia Enquanto a barriga tá vazia Só se eu vou é que parece que tá sem mobília Alguma moradia Confite com a fé, mas já não fala com a filha Vai, mas só confia em gajo nessa vida Vai, que ele servirá de guia Vivo no anjo da crítica, tô farto da boca da dia Que como família, devia pôr a mãe no sangue Só tem covardia Vivo no mundo sem cor, irmão Deixa pintar o interior, então Passa lá essa sangria, não vou limitar minha alegria Pois eu sei que sou mesmo mais um dia Struggle, só tenho que dar boas vinhas Tudo dá pra tordida, quem pergunta como é que tu brindas No meio de todos os problemas Me sinto preso e também que consigo me libertar dessas algemas Vou morrer pelo maisão Tipo, se a vim me na chamba A dar tudo de mim, enquanto essa vida nos mata Sei com a manhã, nem nenhuma certeza Hoje eu saio pra tentar meter alguma coisa na mesa Saio atrás do pão, mas sem garantia Procurei tanto que devia, é da serventia a passeia Já sou uma gore Será que o gajo esqueceu do pão de cada dia? De esperança tá cheia Mas como fazer quando a barriga é vazia? E só se ouve o eco, só se ouve o eco Parece que tá sem mobília, alguma moradia Fique com a fé, mas já não fala com a filha Vai, mas só confia em gado nessa via Vai, que ele se vira de guia E não ajuda a critica, tô farto da boca da tia Que como família, devia pôr a mãe no sangue, só tem covardia Vivo num mundo sem cor, irmão Deixa pintar o interior, imensos Obstáquios, não mudam a minha direção E com uma garantia que a serventia não será em vão Não Já sou uma gore A serventia também serve de sentinela a parte do dia Tchau, mocha